Música Hoje é dia 10 de setembro. O título de hoje é Fazer o Certo. Leitura bíblica, segundo reis, capítulo 22, do versículo 1 ao 2. Na vida, há caminhos que podemos escolher ou rejeitar. As histórias registradas dos reis que governaram o povo de Israel nos tempos bíblicos costumam fazer um destaque que chama a atenção. Uma anotação evidenciando se fizeram ou não o que era certo aos olhos de Deus. Infelizmente, a maioria não recebeu a mesma avaliação positiva de Josias na leitura bíblica de hoje. E assim, encontramos muitos registros como ele agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Segundo a Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Josias foi um dos poucos que recebeu aprovação por seus atos, deixando boas lembranças. O próprio Salomão, que amava ao Senhor e inicialmente seguia o exemplo de seu pai Davi, acabou reprovado porque passou a adorar deuses estranhas. Primeiro reis, capítulo 11, do versículo 5 ao 6. O que aconteceu para que tantos reis, inclusive o mais sábio deles, fizessem o que era mal aos olhos do Senhor? Isso não se explica apenas por influências negativas recebidas da família ou de pessoas próximas. O pai de Josias, por exemplo, foi provavelmente o pior rei que governou o reino de Judá. Ainda assim, Josias seguiu os caminhos do Senhor. Um dia, cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus pelos caminhos que escolheu andar ou rejeitar. Assim, fica a pergunta, o que os outros lembrarão ao meu respeito? Mais importante ainda, que avaliação receberei do Senhor? Os registros bíblicos mostram que qualquer pessoa, mesmo aquela que ama o Senhor, pode acabar agindo mal. Ninguém está isento disso, mas isso não é motivo para desespero, pois há solução para os nossos maus caminhos. Cada um precisa pesar bem as influências do seu entorno e perguntar-se se estas o levam a fazer o certo ou errado. É possível fazer a coisa certa. Josias é a prova disso. Mas, quando erramos, há também uma forma de retornar ao caminho correto, com arrependimento, confissão e renovação da submissão a Deus pela fé em Jesus. Se você quiser adquirir seu presente diário, acesse lojatransmundial.org.br.